Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira preparando jogadas, se movimentando muito bem. Joga em grandes times e jogaria sempre o meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Kantê. E recebe Griezmann. Vai tentar abater a batida. Olha o perigo. Fazem, fez tudo certo e me roubou na atrapa. Manas. Manas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O Hans está parado. Marcado impedimento. Pogba. Pogba. Mbappé, olha a bola chegando, ele aparece no corte, foi bem na defesa, foi muito bem. Digni, Mbappé, eles não conseguem chutar no gol, Mbappé passou por trás da defesa e recebeu a bola. Mandou ali para o meio da confusão. Procurou alguém ali na frente, o time conseguiu o contra-ataque. Ele trata a bola com muito carinho. Vava, roubou a bola na hora certa. Kantê, aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Kimbembe, meteu ali pela direita. Já viu? Agora é com o Benzema. Apareceu na primeira hora. E o juiz aponta o centro de todo o tempo no primeiro canto. Dois atrás, fechadinho, deu um chute sequer ao gol. Bate pelo futebol, falta-se fácil. Ninguém conseguiu marcar a minha filha. Vamos para os 45 minutos finais. O Paris Saint-Germain veio aqui comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu. O meu time está caindo para os pedaços. Não está legal, não. Não precisa chamar mais os jogadores do vestiário. Ele manda a bola por baixo. Ele vai bater no lateral. Jogou lá na área. Cantê, chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Chutão para frente. O jogo está parado. Marcado o impedimento. A metida de bola pela direita. Está tentando abrir espaço pela direita. Jogou lá na frente. Agora nós vamos conversando. Vamos lá. Apenas o time está parado. devemos entender esta manhã está caro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.